Após ofender Bolsonaro e os patriotas artistas lacradores recebem boicote e cancelamento nas redes sociais, em novo filme de comédia veja o que aconteceu. Se você é patriota e continua boicotando os artistas lacradores, deixe um like agora, compartilhe esse vídeo, se inscreva se não for inscrito, e eu quero seu comentário no final. Salve, patriotas, Araúl Oliveira falando. Vocês conhecem essa turma aqui, ó, do amor? Otaviano Costa, sua esposa Flávia Alessandra e Xuxa. Pois é, eles irão lançar um novo filme, 100% patrocinado pela Ruanê, e conta com seu apoio para comprar o ingresso, ir nos cinemas e assistir. Veja só! Foi divulgado o trailer de Comédia por Acidente, a primeira experiência de Otaviano Costa como protagonista, e conta com participações especiais de Flávia Alessandra e Xuxa. A comédia Vidente por Acidente estreia no dia 18 de abril. Otaviano Costa conta com a sua colaboração para lotar os cinemas. Os patriotas disseram nas redes sociais que o boicote é inevitável, é vitalício. Pois é, meus amigos, se depender de mim, é boicote sem dó. Mas agora eu quero saber de você a sua opinião. Você vai comprar o ingresso, ir nos cinemas, assistir o filme dessa turma de lacradores? Sim ou não? Ou você vai continuar boicotando e cancelando geral? Deixe sua risada nos comentários!